Participando hoje com a gente no quadro Bom Sabor, a chefe Lívia Flores. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Tati? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. O programa é sempre bom recebê-la. Muito obrigada. Lívia, bacalhau é tudo de bom. E hoje você traz uma proposta diferente de uma torta de bacalhau. Adorei, o pessoal de casa eu tenho certeza que vai gostar também. Como é que veio essa inspiração? Ah, é uma torta assim, que sobrou um pouquinho de bacalhau em casa e eu acabei inventando uma torta, sabe? Essas criações são ótimas. Mas super simples a torta e uma delícia. Legal. Já temos ali a torta pronta. Ela fica baixinha, mas bem macia, né, Lívia? Isso, mas se você quiser, pode dobrar a receita que ela fica um pouquinho mais alta. Não tem problema. Ou diminuir a forma. Perfeito. Além do estrela, o popstar da nossa receita, o bacalhau, inclusive a gente pode aproveitar a sobra. Quais os outros ingredientes? Bom, o bacalhau, né? O creme de leite fresco, que é o que pode cozinhar. Tá. Ovos, fermento, óleo, sal, um pouquinho de margarina pra untar e farinha de trigo. E a cebola e um pouquinho de cebolinha. Perfeito. Primeira etapa da receita, Lívia. Bom, primeiro eu vou só ligar esse fogão, que ele demora um pouquinho, né, pra esquentar. Pronto. Tá ligado? Já. Deixar aquecendo um pouquinho. Então, vamos começar. Vou começar picando meia cebola. Pra essa quantidade de receita que você passou pra gente, o rendimento, essa torta que nós temos pronta? Isso. Tamanho bacana, né? Isso. Dá pra, mais ou menos, se for comer só a torta com uma salada, por exemplo, umas quatro pessoas, dá tranquilamente. Então, aqui a gente corta meia cebola só. Eu não gosto, assim, eu acho que bacalhau combina muito com alho, mas na torta, eu não sei se combina muito alho numa torta, tá? Então, eu não coloquei. Mas se quiser colocar, pode colocar. Então, eu vou colocar só a cebola. Pronto. Um pouquinho de cebola picada. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de óleo na panela. Óleo, azeite. E vamos colocar a nossa cebola aqui. Se possível, a panela esteja mais quente. Acho que eu vou até fazer o seguinte, Liv, eu vou acender essa outra. Que é mais forte? Que ela é mais potente. Essa rapidamente. Tá. Bom, enquanto isso, então, eu vou cortando a cebolinha, tá? Perfeito. Então, na panela, nós temos óleo, azeite e meia cebola picadinha. Isso. Enquanto isso, eu corto a cebolinha. Direto da horta, essa cebolinha. Que privilégio, hein, Lívia? Bem pequenininho. Se quiser colocar salsinha também, pode colocar. Tempero vai a gosto de cada um. Certo? Quadro Bom Sabor recebendo hoje a presença da chefe Lívia Flores. Ela que já é de casa, já participou um tempão com a gente. Nesse quadro que é uma verdadeira delícia. Isso. E é incrível o poder do aroma, né? Dos ingredientes, do temperinho. Com certeza. Bom, então, enquanto isso, vamos untar uma forma com a margarina. Untar normal, margarina e farinha. Certo. Sem segredo aqui, né? Essa forma é até um pouquinho menor, é capaz de ela ficar um pouquinho mais alta, a torta. Essa aqui também é de... Aquele material que não gruda, é até mais fácil, né? Aqui um pouquinho de farinha. E o nosso temperinho. Bom, mais ou menos assim, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa cebola. Deixa ela dourar um pouquinho. Ela já deu uma murchada. O azeite, eu acho que dá um pouco mais de sabor, tá? Nessa torta. Bom, aqui a gente já pode colocar o bacalhau. Desfiado e sem sal. Uns ou menos 200 a 300 gramas, né? De bacalhau desfiado. Isso. 300 é até muito, viu? 200 gramas. 200 é o suficiente. Aqui tem menos de 200 gramas e já é bastante. Legal, porque o bacalhau, né? Às vezes, a gente compra a peça, tem um precinho um pouquinho mais salgado, né, Lívia? Então, a gente pegando um pedacinho, olha lá, você já consegue fazer uma receita deliciosa. E tem aquele bacalhau que ele já é desfiado, que ele consegue ser um pouco mais em conta, mais barato. Então. Então, pode usar aquele tranquilamente. Aqui, eu experimentei o bacalhau antes da gente colocar, ele já, ele tá um pouquinho salgado ainda, então eu não vou acrescentar o sal. Tá. Mas é sempre bom experimentar antes, pra saber se vai precisar ou não de sal, certo? Tá, no nosso caso, não vai precisar. Não coloca. Então aqui, agora eu vou acrescentar o creme de leite fresco. Mais ou menos uma xícara. Deixa ferver só um pouquinho, pra ele pegar todos os sabores. O creme de leite sempre dá uma cremosidade, né, pras receitas. O fiozinho de óleo ou azeite, meia cebola picadinha. Depois daquela cebola murchar um pouquinho, nós colocamos o bacalhau, já desfiado e dessalgado. Isso. Pronto. Aqui é isso aqui, viu? Creme de leite fresco e deixa um pouquinho na panela. Muito bem. Já vou desligar aqui o fogo. Tirar daqui, senão ele continua, né? Bom, enquanto isso, vamos terminar. Começar a fazer os nossos outros ingredientes. O ideal seria isso aqui, esfriar-se um pouquinho mais, tá? Tá. Porque a gente vai acrescentar ovo e tudo mais. Então vamos lá, vamos colocar os dois ovos. Inteiros, né, você tá usando? Isso. Dá uma mexidinha neles. O óleo. Mais ou menos um quarto de xícara. Mexe. Vou colocar o bacalhau. Como eu falei, o ideal seria ser frio, pra não cozinhar o ovo, né? Mas tem problema, a gente mexe rapidinho aqui e não cozinha. Aí aqui é a parte dos temperos. Coloca a sua cebolinha, a sua salsinha. Pode colocar uma pimentinha do reino. Certo? E agora aqui é o seguinte, a gente vai começar a colocar a farinha sem muita medida. E eu vou mostrar o ponto que ela vai ter que ficar. Acrescentar umas três colheres. Ela não pode ficar muito molenga, nem muito consistente. Tem que ficar cremoso. Procurar aí um meio termo, né? É por isso que tem que ir acrescentando aos poucos. Vamos acrescentando, mexendo até chegar no ponto ideal, pro pessoal de casa, inclusive, conseguir ver. E comparar depois, na hora de fazer em casa. Repassando os ingredientes. 200 gramas de bacalhau desfiado e dessalgado. Uma xícara de creme de leite fresco. Dois ovos inteiros. O óleo ou o azeite, que nós colocamos na panela junto com meia cebola picada. A cebolinha a gosto. E a farinha de trigo, chega, acho que não chega uma xícara, chega, Lívia? Chega mais ou menos oito colheres, digamos. Oito colheres, tá. Seis ou oito colheres. Que é uma média pra quem tá em casa. Isso. Aqui já deu, ó. Ah, legal. Vou mostrar, meninos, ó lá. Ela não tá aquela massa bem consistente, mas também não tá... Isso. Essa é a consistência que ela tem que ficar. Certo? Se quiser colocar um tomate também, fica bem a gosto da pessoa que tá fazendo. Certo? Agora aqui, por último, o fermento. Mais ou menos uma colher de... Não de sopa, a de... Café? Pequenininho? Sobremesa. Isso. Não fugiu a palavra. Uma colher de sobremesa. Tá pronta a nossa torta. Quer dizer, a nossa massa. Precisa ir pro forno agora. Forno mais ou menos 180 graus. Por uns 30 minutos. Olivia, eu tenho uma curiosidade. Você sabe que na maioria das receitas, o fermento sempre é colocado por último. Uhum. O porquê disso? Pode comprometer a receita se for colocado antes ou não? Por exemplo, aqui, quando o fermento entra em contato com a receita, ele já começa a agir. Então, se ele fica muito tempo fora do forno, ele... Como é que eu vou dizer? Pode ver que ele já começa a formar umas bolinhas aqui. Pode ser que a massa até desande, por ter ficado tanto tempo fora, entendeu? Então, é sempre bom colocar no fim da receita. Por isso que na maioria das receitas, o fermento sempre acaba sendo aí o nosso último ingrediente. Legal, eu não sabia disso. Até você manter. Bom, aqui é isso, Tati. Isso que é bom, né, gente? Quadro de Bom Sabor, aprendendo dicas deliciosas de receitas e aprendendo também um pouquinho o porquê das coisas, né? Isso. Agora aqui... Você já... Você sabia, você de casa? Eu não sabia, não. Forno já pré-aquecido, tá, Tati? Perfeito. Quanto tempo de forno? Mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Certo? E aí, nós temos este espetáculo de torta. Isso. Agora é o momento que eu adoro, Olivia. Hum, degustação no quadro Bom Sabor. Olha. Que macia, Lívia. Ela é bem macia. Gente, muito macia. É uma torta fofa, né? Isso. Quentinha, melhor ainda. Adorei. Bem fofinha. E bacalhau, tudo de bom. Atenção. Tcharam. Lívia. Que bom que você inventou e criou com a sobrinha do bacalhau que você tinha na geladeira. Uma delícia. Muito bom. Extremamente fácil. Sim. Cozinheiras de primeira viagem conseguem fazer numa boa. Aham, não precisa de liquidificador. Respeitando, né, as regrinhas. Suja pouca louça, né? É. Que não tem que bater, não tem que ser liquidificador, bater, nada disso. Isso. Adorei a sugestão. Que bom. Fica aí a dica do Quadro de Bom Sabor pra você de casa. Obrigada, Lívia. Obrigada. Viu? Os contatos da Lívia Flores, você pode, de repente, qualquer dúvida ou quem quiser outras receitas, outras dicas, pratos salgados, sobremesas. Ela entende do assunto, viu? Faz muita coisa boa e tem muita coisa boa pra ensinar pra gente. Por isso, reforço o convite pra voltar, tá bom? Muito obrigada. E as portas do Quadro de Bom Sabor aí estarão sempre abertas pra você, Lívia. Obrigada, Tati. Adorei. E vou aproveitar meu pedaço, porque eu não sou boba nem nada. Pode comer, é a vontade. Bom demais, faça em casa. Tchau.